Graça e paz amados de Deus, você está no meu, no nosso Ponte Teológico, estamos aí pra mais uma aula de prolegômenos, meus queridos. Pra você que não me conhece, eu sou o Pastor Anderson Poço, estamos aqui nas internets da vida, com partilhando conhecimento, e se você não faz parte da família Ponte, vem, câmera, vem, vem pra família, se inscreva aqui, ativa o zinho da notificação, show, beleza, pronto, já está ativo aí, ativado, vai receber as notificações, as aulas, vai ser benção. Pois é, irmãos, queridos, e não deixe de compartilhar aí, nos grupinhos de WhatsApp, Facebook, quer ser um apoiador do nosso canal, você entende que é relevante esse trabalho, tem indicado a sua vida e abençoado a outras vidas, aqui embaixo no link da descrição, temos aí o link do Apoia-se, você pode ser um apoiador aí, nos abençoando aí, a partir de 5 reais, ativamente ali, todos os meses, e você vai fazer parte do grupo do WhatsApp, dos apoiadores, e dentro em breve vamos começar a sortear livros de teologia para os apoiadores, 5, 10, 15, dentro das suas posses, aquilo que o Senhor colocar no seu coração, amém? Olha, querido, vou dizer pra você, a aula de hoje é um tanto quanto difícil, são linguagens técnicas, filosóficas, mas nós vamos seguindo, porque prolegômenos é isso, ok? Tem no início aqui, essa pegada nessa aula aqui, ainda estamos falando sobre os pressupostos metafísicos, então necessariamente nós vamos falar um pouco sobre filosofia, até chegarmos em outros pontos, onde a gente vai falar sobre revelação, sobre milagres, sobre lógica e tal, então a gente está nos pressupostos aqui, então tenha um pouco de paciência, preste atenção nessa aula, porque não é uma aula fácil, mas a gente precisa, pra desfrutar lá na frente de conhecimento, a gente precisa encarar essas pedreiras, tá bom? Então tenha paciência, preste atenção na aula, né? Vamos juntos seguir aí nesse entendimento, vamos falar hoje sobre o platonismo, um pouquinho sobre aristotelianismo e tomismo, pra na semana que vem, permitindo Deus, vamos falar sobre a superioridade do teísmo tomístico. Então são aulas difíceis, mas certamente eu sei que é difícil guardar tudo, mas alguma coisinha a gente guarda, e é assim, a gente vai aprendendo a conta gotas, a gente ouve um vídeo aqui, faz uma leitura colar, daqui a alguns meses, alguns anos, você vai perceber a diferença, você perceberá que seu vocabulário, seu conhecimento terá se expandido, ok? Então o que diz aqui Norman Geisler? Estamos aqui estudando o livro de Norman Geisler em prolegômenos, né? Platonismo, né? Platão, que viveu em 427, entre 427 e 347 a.C., século IV, com o auxílio de Parmênides, que foi outro filósofo, contendeu a respeito de como as formas poderiam se diferenciar. Uma vez que era absolutamente simples, Platão cria que todas as coisas tinham um arquétipo ideal, um tipo inicial, um arquétipo ideal, um tipo original, principal, a palavra quer, né? Tem esse sentido, principal. Ele entendia que todas as coisas tinham um tipo, um arquétipo ideal por destrás dela. Esta ideia ou forma seria o mundo real. Então Platão, que viveu 4 séculos de Cristo, ensinava isso, que havia o chamado mundo das formas, que é o mundo ideal. Por exemplo, ao grosso modo, esta caneta. Esta caneta que pertence ao mundo das formas, que é o mundo real. Mas ele também diz que num mundo, em um mundo que a gente não pode perceber, existe um arquétipo original dessa caneta. Todas as coisas ele fala. Existe o chamado mundo das ideias. Pegou isso? Então Platão, sem conhecer Bíblia, sem conhecer Cristo, as coisas espirituais, ele dizia, ó, existe um mundo das formas, esse mundo que eu vejo, né? Esse livro aqui, existe aqui no mundo real, o mundo das formas. Guardou essa ideia? E ao mesmo tempo, esse livro existe um arquétipo dele original, que sempre existiu, que é chamado mundo das ideias. Deu pra você entender isso? Ele chama de mundo das ideias, o que nós chamaríamos como cristãos, nós chamaríamos de mundo espiritual. Isso aí, a grosso modo, tentando entender a ideia de Platão, certo? Muito bem. Todas as coisas deste mundo de experiência seriam somente sombras do mundo real. Certo? Eis a razão, veja bem. A gente pode fazer um link no cristianismo, ó, existe um mundo aqui material, existe um mundo espiritual. Né? Eis a razão, porque muitos cristãos, teólogos, eram também platonistas. O próprio Agostinho de Pona era platonista, ok? Porque é algo assim que faz um link, né? Com as ideias cristãs. Ok? É óbvio, né? Que a gente não vai chegar ao ponto de dizer, como alguns afirmaram, que Platão foi um cristão antes mesmo de Cristo ter vindo a este mundo. Claro que não, né? Mas e mais aqui? Todas as coisas deste mundo de experiência seriam somente sombras do mundo real, em virtude de sua participação nesta forma verdadeira. Por exemplo, cada ser humano específico deste nosso mundo participa de uma forma universal de humanidade no mundo das ideias. Então, nós, cada ser humano em si existe nesse mundo, o mundo das formas, o mundo real, e pra ele também, não somente todas as coisas, mas também os seres humanos também teriam uma existência no mundo das ideias. Ok? Platão, posteriormente, adotou a visão de que as formas ou ideias aguardavam uma correlação e não eram separadas de forma indivisível pelo não ser absoluto. Mas, em vez disso, se relacionavam pelo próprio princípio do ser, do não ser relativo. Eu sei que são termos complexos, você não é obrigado a manjar de filosofia, né? Eu também não tenho formação filosófica, embora eu goste de estudar, mas é importante entender algumas nuances, né? Para que você possa adentrar na teologia sistemática. Então, isso aqui são os prolegômenos de Norman Geiser. Uma visão, um panorama geral das ideias desses grandes filósofos que influenciaram, assim, os teólogos, né? Por isso que está passando aqui pra gente. Por intermédio deste princípio do não ser relativo, também chamado de outro, Platão acreditava que poderia chegar a muitas formas ou seres diferentes. E assim, fugir do monismo. Lembra do monismo na aula passada? Monismo, que é a ideia de que existe somente um ser, né? Um ser que é superior a todos os demais, né? Enquanto pluralismo em contraste, crê que existe uma variedade de seres, certo? Então, o monismo ensina que existe somente um ser e os demais seres não existiriam. Então, ele traz essa ideia aqui, o Platão nesse contraponto. Olha, existe, existe sim, vários seres. Ok? Cada forma se diferenciava das outras, no sentido de que ela não era a outra forma. Toda determinação desse caso residia na negação. Por exemplo, o escultor determina que uma estátua é em relação ao bloco de pedra original ao retirar as lascas de pedra negando o que ela não quer. Da mesma maneira, cada forma se diferencia de todas as demais pelo princípio da negação. O que ela é fica determinado pelo que ela não é. Olha, como outro exemplo que poderia ser apresentado, a cadeira se distingue de todas as outras peças de mobília em uma sala. No sentido em que ela não é uma mesa, não é o piso, não é a parede, etc. Isto não significa que a cadeira não seja absolutamente nada. Ela é algo em si, mas ela não é nada em relação às outras coisas. Ou seja, ela não é as outras coisas. Então, os filósofos ficavam ficavam refletindo sobre essas coisas. Essa cadeira aqui, ela é alguma coisa? Ela é, mas em relação ao sofá, a estante, os livros, ela não é nada. Ela é uma cadeira, ela é em si uma cadeira, mas comparada às outras coisas ela não é nada. Então, de fazer a distinção dos seres, certo? Complicado? Sim, é complicado. Mesmo assim, Parmênides não teria impressionado pela tentativa feita com Platão para se livrar do monismo. Eles poderiam simplesmente perguntar se havia alguma diferença nos próprios seres. Caso não houvesse, ele então existiria que todos esses seres dessas formas seriam necessariamente idênticos. Para um monista não existe multiplicidade de seres, mas somente um. Então, as ideias de Platão tentavam se contrapor à ideia de um ser somente, certo? Vários seres na sua concepção. E é óbvio, essa ideia de um Deus pessoal, lembrando a você de um Deus pessoal, não tinha na cabeça de Platão. Ao mundo espiritual como nós pensamos, essas coisas, eles se chamavam de mundo das ideias. Ele não dizia que ficava no céu, de luz, com anjos, nada disso. Era tentativa dele para explicar de forma intuitiva, ele dizia, olha, não existe só esse mundo aqui não. Existe variedade de seres. Seres que se distinguem, seres que estão aqui no mundo real e também no mundo das ideias. Para não dizer mundo espiritual, tinha um nome aí que dava que é o mundo das ideias. Ok? Aí vem aqui o aristotelianismo, a ideia de Aristóteles. Tanto Platão como os atomistas seguiram uma vertente, a mesma vertente do dilema de Parmênides. Eles tentaram diferenciar as coisas pelo não ser. Mas como já vimos, diferenciar-se pelo nada é não diferenciar-se por coisa alguma. Entendeu? Aristóteles, viveu em 384 até 322 de Cristo e Tomás de Aquino que viveu ali no século XIII, morreu em 1874, assumiram a outra vertente do dilema. Eles buscaram encontrar diferenças entre os próprios seres, ambos contendem a respeito da existência de uma multiplicidade de seres que são essencialmente diferentes. Aristóteles sustentou que estes seres são metafisicamente simples e Tomás de Aquino que era cristão os visualizou como metafisicamente compostos, apresentando uma distinção de ato, potência no nível das formas puras ou dos seres. Então, aquilo que Aristóteles tentava trazer sem base nas escrituras sagradas, Tomás de Aquino utilizando das escrituras vai explicar melhor. Se você não sabe, a base da filosofia de Tomás de Aquino era Aristóteles. Certo? Veja bem, Aristóteles argumentava a respeito da existência de uma pluralidade de 47 ou 55 seres ou movedores não movidos que estão separados entre si pelo seu próprio ser. Estes seres, esses movedores eram a causa de todo o movimento do mundo, cada um operando no seu domínio cósmico separado. Caramba, a metafisa de Aristóteles não era fácil não, cara. Complicadíssima. E o cara gênio que Tomás de Aquino era estuda a filosofia de Aristóteles e faz uma releitura cristã, cara. Era gênio mesmo, Tomás de Aquino, por isso que eu considero o maior teólogo de todos os tempos. Essa pluralidade de formas vou colocando aqui. Está vendo? Cada um destes seria uma forma pura, um ser não material, que Aristóteles utilizava para diferenciar as coisas deste mundo. Esta pluralidade de formas substanciais totalmente separadas não apresenta qualquer forma de comunhão ou comunidade. Eles não podem ser relacionados entre si, são completamente diversos um do outro. Obviamente, Parmênides simplesmente perguntaria a Aristóteles como seres simples poderiam se diferenciar no seu próprio ser. As coisas que são compostas de forma e matéria podem se diferenciar à medida que um tipo específico de matéria pode ser diferente de outro tipo de matéria, mesmo apresentando a mesma forma. Mas, como seria possível as formas puras, os seres, se diferenciarem entre si? Eles não apresentam nenhum tipo de diferenciação. E, se não há diferença no seu ser, conclui-se que o seu ser deve ser idêntico. Assim, a solução de Aristóteles também não aniquilaria o monismo. Em outras palavras, a tentativa de Aristóteles de tentar explicar essa questão de vários seres, de várias substâncias, adentrando a metafísica, não deu certo. Ele não conseguiria provar a negação de que existe somente um ser. Ele tentava explicar. Existem vários seres, mas, tentar provar essa ideia, ele tinha dificuldade. Só que aí vem o tomismo. Tomismo, ligado a Tomás de Aquino. A quarta alternativa, pluralista ao monismo, parmenidiano, é representada por Tomás de Aquino, que, em comum com Aristóteles, buscava encontrar diferenças entre os próprios seres, mas, ao contrário daquele que sustentava somente a existência de seres simples, Tomás de Aquino acreditava que todos os seres finitos eram no ítimo do seu ser, compostos. Ou seja, aqui, já Tomás de Aquino com uma mente cristã, ele vai fazer essa diferenciação. Olha, o homem é diferente de Deus. O homem é um ser composto. Vamos entrar na questão da antropologia bíblica. Composto de quê? Corpo, alma, espírito para aqueles que são tricotômicos, ou corpo, alma, barra e espírito para aqueles que são tricotômicos. enquanto Deus é um ser absoluto. Então, para Tomás de Aquino, somente Deus é um ser absoluto e é possível que exista somente um ser assim. Sim, dentro dos estudos bíblicos teológicos, nós cremos que só existe um ser único, todo poderoso, um ser absoluto, diferente dos homens e dos anjos, um único que é criado, criador, Deus. Entretanto, pode haver outras formas de seres a saber ser descomposta. Os seres podem se diferenciar na essência do seu ser. porque pode haver diferentes formas de seres. Tomás de Aquino vai falar isso na sua soma teológica. Sem dúvida. O homem é um ser? Sim, mas se diferencia de outro ser que são os anjos. Os homens possuem corpo, alma e espírito, os anjos somente espírito, é um tipo de ser, são seres finitos, poderosos, mas finitos. Aí você vai para Deus, na sua ontologia, Deus é um ser infinito, um Deus absoluto, totalmente distinto de outros seres, os homens e anjos aqui nesse caso. Aí diz aqui, Deus, por exemplo, é um tipo de ser infinito, todas as criaturas são tipos de infinitos de seres, Deus é pura atualidade, Tomás de Aquino chama de ato, todas as criaturas são compostas de atualidade, que é o ato, e potencialidade, que é a potência. Aquino usa muito essa expressão, potência. Portanto, os seres finitos diferem de Deus à medida que eles possuem uma potencialidade limitada e ele não. de potência você pode colocar como sinônimo de poder. Os seres finitos podem se diferenciar uns dos outros à medida que sua potencialidade é plenamente atualizada, como no caso dos anjos, ou à medida que ela está sendo progressivamente atualizada, como no caso dos seres humanos. Interessante isso, né? Ou seja, a nossa potencialidade é atualizada. Caramba, minha esposa me mostrou agora uma foto minha quando eu tinha 18 anos. Cara, maluco, eu era muito feio. não dizendo que eu sou belo hoje, mas, meu Deus, muito magro, 18 anos, só tinha só cabeça, orelha e gogó e olho. Muito feio. Aí a minha filha aqui brincando agora a pouco aqui com a minha esposa dizendo assim, poxa, a senhora realmente se apaixonou pelo meu pai pelo que ele era, não pela aparência dele. Eu quero entender essa questão que é isso, os seres humanos são seres que a sua potência estão sendo atualizadas, a gente muda. nós mudamos em termos de perspectiva de entendimento de maneira até mesmo o meu corpo o meu conhecimento o mesmo de 25 anos atrás sem dúvida. E Deus não muda, a Bíblia dizia que Deus é imutável. É interessante isso. Em todas as criaturas a sua essência é de fato distinta de sua existência. Em Deus, por outro lado, tanto a sua essência quanto a sua existência são idênticas. Embora Tomás de Aquino não tenha sido o primeiro a fazer esta distinção, ele foi o primeiro a fazer um uso extensivo dela. No seu livro On Bang and Essence sobre ser e essência, Tomás de Aquino argumenta que a existência é diferente da essência, salvo no caso de Deus para que a essência coincide com a existência. Os pais da igreja, Atanásio, ele vai definir a questão da trindade dizendo que Deus são três pessoas e uma só essência e uma só substância. Então, Deus ele é igual tanto em essência, em substância, quanto em existência, diferentemente dos homens. Tomás de Aquino argumenta que a existência é diferente da essência, salvo no caso de Deus que para quem a essência coincide com a existência. Um ser desta categoria somente poderia ser singular e único, já que a multiplicação de qualquer coisa somente é possível quando há algum tipo de diferença. Entretanto, em um ser como Deus não existe diferença. Daí, necessariamente, se conclui que em tudo mais, exceto no caso dessa existência singular, a existência é uma coisa e a essência é outra. Então, a existência de Deus pode ser definida como uma existência singular, totalmente distinta de outros seres, porque a ideia é essa. Como você fica só com os filósofos, você fica confuso. Mas, como o Tomás de Aquino era gênero, ele consegue pegar as ideias de Parmênides, principalmente de Aristóteles, e vai esmiuçar, e vai, digamos assim, cristianizar, e vai nos dar luz. Por quê? Porque ele vai usar os termos que nós conhecemos como cristãos. Deus é um ser, a sua essência é singular, não existe nenhum outro ser como ele, ele é um Deus incriado, ele não teve o início, como nós, como criaturas, conseguimos entender isso? A gente não consegue. Como imaginar um Deus que não teve início, um Deus que sempre existiu, foge da nossa compreensão. Por que foge da nossa compreensão? Porque nós somos seres finitos, seres distintos do ser infinito. Certo? Somos seres criados. Então, nós só conseguimos entender e compreender coisas que tiveram o início. Deus é um ser que não teve início. É um ser incriado. Então, para concluir, diz aqui, assim Tomás de Aquino apresentou uma solução satisfatória para o velho questionamento proposto pelo humanismo. As coisas se diferenciam no seu ser por haver diferentes formas de seres. Parmênides estava errado, porque considerou que o ser deve ser sempre considerado de forma unívoca, ou seja, da mesma forma. Então, Parmênides dizia só existe uma forma. Errado. Aristóteles discorda e Tomás de Aquino vai esmiuçar dentro das lentes cristãs. Já Tomás de Aquino, por outro lado, percebeu que o ser é análogo e deve ser compreendido de uma maneira similar, mas ao mesmo tempo diferente. Todos os seres são os mesmos à medida que todos são atuais. Detêm a capacidade de agir. Entretanto, os seres finitos, nós, por exemplo, diferem do ser infinito à medida que são detentores de potencialidades diferentes que foram atualizadas ou colocadas em ação. É, querido. Então, temos aqui essas ideias. São complexas, são. Para nós que a gente estume só de ler questões teológicas, então, no primeiro momento parece ser complicado. Mas Norman Gales faz questão de dar uma pincelada no pensamento desses caras para nós podermos adentrar realmente a teologia sistemática. Então, a gente precisa passar a abordar essas questões de prolegômenos. Então, que você possa continuar aí estudando. Dá um feedback aqui que você achou dessas questões aqui. Eu confesso, são questões difíceis, complexas de tentar entender, mas eu acredito que você entendeu aí a partir do momento que a gente entra em Aristóteles por conta do linguajar dele já ser mais cristão. Deus abençoe e que você possa continuar nessa pegada estudando prolegômenos conosco. Até a próxima!